Mas é isso, eu passo agora a palavra para o companheiro Márcio falar no dia 18, o quinto dia de mobilização. Obrigado, companheiro Victor. Eu queria primeiro aqui mandar um abraço aqui. Como hoje é a minha primeira participação aqui, eu chamei a família. Eu queria mandar um beijo para minha irmã Rita de Cássia, Lúbia Mara, minha irmã Joana e minha mãe Dô Carlo. Que estão aí nos assistindo. Manda aí um superchat, mãe. Então, como o Victor anunciou, o Bloco Vermelho, juntamente com a CUT, estão convocando o ato dia 18. Vale ressaltar aqui que o Bloco Vermelho é o núcleo que chamou as manifestações de rua. Depois o Bloco Vermelho expulsou o PSDB e agora trouxemos a CUT para participar das atividades. E, de uma forma esplendorosa, a CUT está convocando o Dia Nacional de Luta por dia 18 de agosto. Ou seja, o dia 18 de agosto é dia de luta e paralisação em todo o país. Foi aprovado pela Frente Fora Bolsonaro e foi feito com qualidade de luta. E, no dia 4 de agosto, no meio dessa semana, a CUT reuniu a sua executiva e, imediatamente, já convocou todos os seus sindicatos para aderirem ao ato e convocar o ato. Então, assim, era tudo o que nós precisávamos, com o companheiro Antônio Carlos. Um chamado da CUT de todos os servidores públicos contra a PEC 32 e pelo Fora Bolsonaro. E, a palavra de ordem de todo o funcionalismo é Lula presidente também. Aí é uma coisa esplendorosa. Aqui em Salvador, nós fizemos atividade de convocação hoje. Temos aí um vídeo, né, companheiro Antônio Carlos? E duas imagens. Essa aí é a imagem da liberdade e tal. Temos várias imagens aí e um vídeo do companheiro Eric aqui na frente do Centro Cultural Benjamin Perreiro, em Salvador, com o Comitê de Lula da Liberdade convocando o alto dia 18. A gente poderia passar o vídeo aí. E, seguindo a mostrar as imagens, a gente continuar o comentário sobre a importância desse ato e, agora, sendo convocado pela Central Única dos Trabalhadores da CUT em torno do Brasil. Bom dia, pessoal. Estamos aqui na Liberdade. Vamos começar agora o mutirão Fora Bolsonaro e Lula presidente. Chamar pessoas para o Comitê de Luta e para o Ato Nacional Fora Bolsonaro do dia 18 de agosto. Vamos lá. Fora Bolsonaro e Lula presidente. É isso aí. Isso aí foi o chamado, né? Eu queria que a produção mostrasse algumas imagens aí, companheiro. Isso aí sou eu aí, aqui na Liberdade, né? No fundo lá, o mar. A Liberdade fica próxima ao oceano aqui. Aí mostram essas imagens aí para a gente ver, porque é impressionante, companheiro. A gente saiu de porta em porta aqui na Liberdade. Não teve uma única pessoa que foi contra. Pelo contrário. A gente está vendo aí essa imagem, os companheiros pegando contatos, né? O pessoal falando, eu quero participar. Se é para tirar Bolsonaro e Lula ser o presidente, eu quero. Eu participo. Então, assim, ninguém foi... Não teve nenhuma, uma única pessoa. Olha o torcedor do Bahia aí, né? A juventude aí na frente, né? A juventude... Essa juventude foi interessante. O que a gente precisa fazer para a polícia parar de matar aqui no bairro, né? Foi interessante. Eles falaram isso, né? Eu falei, a gente faz parte da campanha pelo fim da polícia. Essa juventude aí, vê de perto aí o que acontece. Vamos continuar as imagens. Aí eu passo para você, companheiro Carlos, continuar comentando aí. Ok. Bom, parabéns aí e os companheiros da Bahia. Essa mesma atividade foi realizada hoje em todo o país, né? Pelos companheiros dos comitês de luta, pelos companheiros do PCO, porque a tarefa fundamental nesse momento é justamente mobilizar nos bairros, nos locais de trabalho, né? Essa semana aí, várias empresas aí pelo país afora, os companheiros do PCO, dos comitês de luta, também estiveram nas portas de fábricas, nos locais de trabalho. Essa semana, esse trabalho vai se intensificar, junto aos locais dos Correios, junto às casas, e são bonitas mesmo aí, mais vem aí o apoio, né? É popular aí a luta à causa do fora Bolsonaro, coisa que não acontece não só na Bahia, mas em todo o país, né? Então, essa semana o caminho é vincular isso aí, inclusive, com a necessária mobilização nos Correios, a necessidade da greve, da ocupação dos prédios, para barrar a privatização, de mobilizar os servidores para lutar contra a reforma administrativa. A CUT está convocando em um dia de paralisação, então é necessário intensificar esse trabalho nos locais de trabalho. Então, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, faltam dez dias para o dia 18, e que o dia 18 seja efetivamente um dia nacional de lutas, com grande paralisação e grandes mobilizações nas ruas.